O Governo Regional dos Açores alterou os limites à captura e desembarque de atum na região, alargando as quantidades em São Miguel e Santa Maria e passando a incluir a espécie atum voador. Na anterior portaria, publicada a 2 de setembro, era regulada apenas a pescaria do atum bonito nas Ilhas do Pico, Terceira, São Miguel e Santa Maria. As quantidades agora permitidas são semelhantes, com exceção da Ilha de Santa Maria, em que a captura, manutenção a bordo, transbordo e desembarque de atum bonito estava limitada a 4 toneladas por cada período de 4 dias. As embarcações com comprimento de 20 metros ou mais estavam autorizadas a capturar e a descarregar 10 toneladas por cada 4 dias, mas apenas nas Ilhas do Pico e Terceira, sendo agora o limite alargado às Ilhas de São Miguel e Santa Maria. O Executivo açoriano garante que foram ouvidas as associações representativas do setor. Dom João Lavrador foi nomeado pelo Papa como Bispo de Viana do Castelo. O Bispo dirigiu uma mensagem aos católicos dos Açores, onde se encontrava desde 2015. Sinto vivamente em mim a experiência pastoral tão rica destes seis anos, passados nesta maravilhosa diocese de Angra e Ilhas dos Açores. Marcou-me o contacto com as suas gentes, com a sua cultura, com a sua religiosidade, com o seu empreendedorismo, com os seus projetos, mas também com as suas dificuldades. Escreve o responsável numa mensagem enviada à Agência Eclésia. O Bispo eleito de Viana diz deixar os Açores muito mais enriquecido, humana, cultural, pastoral e espiritualmente e em experiência de vida cristã. Sinto o meu dever, porque brota do mais profundo de mim mesmo, apresentar uma palavra de reconhecimento e de gratidão a todo o povo de Deus desta diocese. A 29 de junho de 2015, o Papa Francisco nomeou Dom João Lavrador como Bispo Coadjutor de Angra, tendo tomado posse da diocese açoriana a 15 de março do ano seguinte, como sucessor de Dom António Sousa Braga. O que ele nos vai conceder certamente.